Olá meus amigos do Paranorte, aqui é o vereador Welton Martins. Hoje dia 15 do 7 de 2022, estamos aqui no pátio da prefeitura juntamente com o secretário de cidade de Salvador atendendo a reivindicação da população aí do Paranorte, o distrito tão distante do município que já vem nos pedindo há muito tempo o caminhão pipa para que seja sanado aí o problema da poeira nesse poeirido de seca o nosso amigo Daniel Leal tem nos cobrado muito e também o pessoal da associação aí do distrito. Estamos aqui hoje, o prefeito Carlos Sirena nos atendendo, disponibilizando o caminhão para que suba no dia de hoje ainda para o Paranorte Também queria agradecer o nosso vice Ney da farmácia que está nos atendendo Na medida do possível a gente está tentando resolver os problemas de toda a região de Juara, inclusive da região do distrito do Paranorte Um grande abraço a todos, fique com Deus Nós estamos aqui hoje na garagem municipal juntamente com o vereador Welton atendendo o seu pedido e também de toda a comunidade de Paranorte Um pedido antigo né Elton, já, toda a comunidade para prestar aí um serviço que é necessário nessa época do ano, nessa época de seca para estar apagando a poeira aí do distrito de Paranorte, das ruas do distrito E também ajudar agora no combate aos incêndios que acontecem ali ao redor do distrito, da vila né para ajudar nesse combate Já visto que nós temos aqui a corporação de bombeiros que está junto conosco agora nesse período proibitivo da queimada E Juara agora tem também a toda a sua cobertura e esse apoio Esse caminhão vai chegar lá numa boa hora né Elton Um pedido seu e o prefeito Carlos Sirena, o vice-prefeito Ney atendendo um pedido de toda a comunidade Eu tenho certeza que vai ajudar muito a toda a comunidade Entregamos aí também ao Daniel né, falamos ao Daniel que é o nosso representante lá na Paranorte que possa estar trabalhando e ajudando toda a comunidade Secretaria de Cidade, Prefeitura de Juara